Felicia, felicia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego M reports são 33% na gravidade Não foi por a gente, não pensei a falar Eu volto presque uma força, zaman assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felicia, felicia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A galera começou a dançar E o fogo e a batalha A galera começou a dançar A galera começou a dançar O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL